Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje é sábado, tô saindo de casa, minha casinha aqui. Pela manhã o Papai Noel aqui, ele fica assim, vazio, e à noite eles enchem e fica, né, grandão, inflado com as luzes e toda a decoração. Gente, hoje é sábado, então isso significa que faz uma semana que eu tô em Toronto já. E assim, é incrível o tanto que eu me acostumei de, né, de sábado passado pra esse sábado. Eu tô me sentindo muito mais confortável aqui, é como se eu estivesse me sentindo em casa. Já tô mais acostumada com as pessoas, com a rua, com tudo. E principalmente com o frio, eu acho que melhorou bastante. Hoje não tá tão gelado, na verdade hoje tá zero graus, então tá gelado sim, mas eu peguei menos cinco aqui. Acho que foi o máximo de frio que eu peguei e foi bem pior. Então hoje eu tô considerando tranquilo, tipo, eu tô com meu rosto assim pra fora e não tá aquele vento geladão, sabe? Tá normal. Claro que eu tô falando isso com muita roupa, né? Se você tiver com pouca roupa, você vai sentir muito frio. Eu, gente, acordei com os olhos um pouco vermelhos hoje, acho que eu cocei a noite. Mas tá tudo bem. Hoje eu vou fazer um passeio. E eu quero gravar tudo pra vocês. Eu tô indo pra Niagara Falls, que é acho que o maior ponto turístico daqui, né? Que é uma cachoeira onde fica a divisão ali, né? Do Canadá com os Estados Unidos, né? Então eu tô indo lá hoje. É uma cachoeira, então talvez eu sinta muito frio por lá. E vamos ver. É um pouco longe também daqui. Daí eu vou pegar, acho que um metrô e dois ônibus. Então vai demorar um pouquinho, mas eu vou mostrando pra vocês o caminho. E quando chegar lá, vou mostrar o ponto turístico. Hoje tá nubladinho. Algumas partes, né, estão abertas ainda, mas a maior parte tá encoberta. Tô esperando aqui o sinal. Vou fechar pra poder atravessar. Essa é a minha vizinhança. Gente, aqui é muito calmo. Você não vê ninguém gritando, correndo, sei lá. É até um pouco esquisito. Porque eles são muito tranquilos, sabe? Ontem eu fui em um bar, assim, que tinha jogos, sinuca. E as pessoas lá não ficam gritando muito. É totalmente diferente do Brasil, né? Aqui tem muito esquilo. Já tô vendo um ali na frente. E as casinhas são muito fofas. Ó, tem uma ali que tem um cachorrinho. As casinhas são muito fofas. Ai, o esquilinho atravessando a rua. Meu Deus do céu. Quase que o esquilinho foi atropelado ali. Acho que não pegou. Ainda bem que eles são rápidos. As folhas já estão bem secas. Ó, as plantinhas. Já estão sofrendo bastante. Por causa do frio, né? E olha que nem começou ainda, né? O inverno. E já, já. Ah, gente. Ontem eu vi a neve pela primeira vez aqui em Toronto. Foi muito emocionante ver a neve ontem. Foi um momento único. E eu tô muito feliz. Espero que neve de novo. Pra... Pra eu mostrar pra vocês. Eu vou colocar um vídeo aí na tela. De ontem quando nevou. A gente tava na escola. E de repente começou a nevar. A gente saiu da... Na verdade a gente tava no intervalo. Então a gente saiu correndo. Lá pra rua. Pra poder ver a neve. Olha ali, gente. O esquilo. É, rapaz. Ó, bonitão. Olha, gente. Que gracinha. Eu aqui, né? Era pra tá correndo pra pegar o metrô, não. Tô parada olhando o esquilo. É, rapaz. É, bonitão. Quando eu faço esse barulho, eles correm mais, ó. Muito fofinhos, né, gente? Olha, tem outro aqui, ó. É, rapaz. Correu. Com umas clarinhas. Gente, acabei de pegar o ônibus pra Niagara Falls. E olha, o ônibus é bem confortável. Tem esse suporte aqui pra você pôr seu copinho. Vai vazio, eu acho. Acho que tem umas, sei lá, 10 pessoas no máximo ali na fila. E o ônibus é bem grande. E a gente pegou aqui na estação de ônibus Union Station. E vamos lá conhecer na Niagara Falls. Tô aqui tomando meu cafezinho. Do Tim Harkins. Que é muito famoso aqui. E vamos lá. Mais uma vez... E vamos lá. Diga oi, Carla. e eu vou mostrar para vocês as cataratas, eu já ia falar inglês, gente é muito bonito, olhem isso gente olha já tem neve, já tem umas partes congeladas eu acho eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo gente olha que lindo esse lugar, é aqui do lado das cataratas e aqui tem tipo esses brinquedos que tocam música e as crianças estão aqui enlouquecidas brincando olha que legal, muito linda né, a decoração de natal está fantástica aqui tem algumas lojinhas, tem uma cafeteriazinha, muito linda aqui amei, estou apaixonada gente olha que lugar incrível que a gente achou agora é tipo um parquinho, olha, as crianças estão brincando aqui olha que coisa mais fofa tudo enfeitadinho, olha, de natal e ali ó, são tipo umas gangorras, muito fofo gente, que lugar incrível muito bom muito legal gente, eu e a Carla agora vamos brincar gente, eu decidi brincar aqui com a Carla e olha isso gente, eu e a Carla gente, eu não sei немo gente, a Carla você conta gente, eu e a Carla gente, a Carla gente, eu e a Carla gente, eu e a Carla gente, eu e a Carla Gente, olha isso As cataratas estão iluminadas Olha que lindo aqui A Maple Leaf Que é a folhinha tradicional Aqui do Canadá Olha, olha Gente, olha que lindo Eles acendem as cataratas A gente não sabia Olha que legal Olha, tem um barquinho lá embaixo Eles estão olhando as luzes Lá de baixo Vocês conseguem chegar? Olha Agora a câmera não está tão boa Porque já está à noite Mas eu acho que dá para ver um pouco Gente, muito legal Muito legal esse lugar Tanto durante o dia Quanto à noite Gente, agora a gente saiu das cataratas Que é ali para baixo E veio andando para cá E olha que lugar legal, gente Aqui tem cassino Tem cafeterias Tem bares E olha que legal As luzes e tudo Tem ali, ó Uma mansão do terror Nossa, muito legal, gente Foi a melhor coisa Ter vindo para cá Olha que legal Muito legal Muito legal, gente Olha Oi Oh meu Deus Do you hunger For real-life adventure Then come inside Where it is climate control And get up close With your favorite stars In the sea That made them famous Oh, okay Hey Se inscreva no canal. Gente, olha que legal esse lugar, a gente está em êxtase aqui, é muito maneiro, olha a roda gigante, aí ali são vários parques, tipo, eles são abertinhos assim, aí tem ali a mansão do Drácula, vários parques, vários brinquedos assim na rua, é muito legal, muito legal esse lugar, gente. E aqui, olha, a roda gigante, um boliche, aqui na verdade é um bar de esportes e tal, muito legal. Eu acho que o total dos canadenses é um pouco diferente, olha que maneiro. Gente, olha essa parte aqui, é um mini-golf pra crianças, mas olha que incrível, tem várias espécies de dinossauros aqui, olha que legal. Tem a roda gigante aqui bem no meio e os dinossauros aqui, olha, como se fosse um vulcão e vários dinossauros aqui. Gente, esse lugar é muito incrível, isso me surpreendeu tanto. A gente não estava esperando nada, só ver as cataratas e, né, enfim, que já ia ser super legal, mas a gente se deparou com uma cidade tão incrível, com tanta atração. E a gente deu uma olhada nos preços, assim, das atrações. Não é tão caro, tem coisa de 9 dólares, enfim, é bem tranquilo. Olha a roda gigante que linda. Ela é fechadinha, a cabine, né, porque aqui é muito frio, super legal. Vou dar uma olhadinha ali no preço da roda gigante e deixar aí pra vocês quando vocês vierem. Gente, super indico, venham pra cá, essa cidade é demais. Esse mini-golf é 11,99, não é tão caro, bem legal. A roda gigante, vamos ver o preço aqui. 34, adult. É 34,95. Oh, não! 15 dólares. 15. Gente, é muito lindo. O Tim Cotton's aqui, gigante. E ali outras atrações. Gente, estamos em uma loja de presentinhos aqui em Niagara Falls. E é muito legal. Tem várias coisinhas legais. Olha, canequinhas. Aqui tem umas meias, uns sapatinhos. Isso daqui deve ser imã. Oh, legal. Aqui tem uns nomes. Ah, acho que são nomes de cachorro. Aqui tem alguns copinhos, tipo de pneu. Ó, bem legal. Ó, os chapininhos. Ai, que legal, eles acendem, olha. Olha, que legal. Muito legal. O que é isso? Não é isso? Olha, que legal. Olha. 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 I don't believe I can in love, just me the whole thing was. So, what do you say to me hearty? I know the almas that moves, oh 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 oh. Almas that moves, oh 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 oh. Thank you very much, that's awesome. Good morning, guys, what's good? Bom, hoje eu tô na preguiça, hoje é domingo, ontem eu fui na Iagra Falls, foi muito bom, mas eu fiquei muito cansada. E eu tô tentando dar uma coragem pra fazer alguma coisa hoje, porque é meu último fim de semana, né, o meu último domingo é que é hoje. Então eu vou me arrumar e fazer alguma coisinha. Bora lá, já tomei café, vou arrumar aqui meu quarto, vou separar as roupas pra lavar e vamos bater perna junto hoje também.